Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Opa, com licença! Dessa vez, Surf TV nas Olimpíadas. Eu surf pela segunda vez fazendo parte dos Jogos, agora lá em Paris. Na verdade, o surf não é em Paris, e sim lá em Tiarupo, no Taiti, aquela onda que todos amamos, três dias já de competições, terceiro dia espetacular, realmente altas ondas, muita gente com medo, no início parecia que não ia ter onda, a previsão não indicava muita coisa, depois apareceu onda, depois sumiu, mas enfim, pelo menos um dia de altas ondas, agora restam algumas baterias, na verdade muitas, tem o feminino ainda, o round 3, tem as quartas, os homens já estão nas quartas, e para a gente trocar uma ideia sobre o que já aconteceu, quem vai estar com a gente nesse programa? O Rubens Goulart, amigo meu, um profundo estudioso do surf, um juiz que conhece muito do esporte, um cara com experiência em todas as divisões do surf, desde a elite até o estadual, competições amadores. Tudo bem, Rubinho? Beleza, Matias, prazer em falar contigo, com todos que estão assistindo o nosso programa aí, é sempre um prazer, falar de Tchopo, falar de Olimpíada, prazer é maior ainda, ainda mais do jeito que os atletas estão com a faca nos dentes, né? Estou ansioso para ver essa bateria dos brasileiros aí. É, rapaz, já temos um brasileiro confirmado nas semifinais da categoria masculina, mas uma pena que só um vai estar ali pela briga da medalha, né? A bateria das quartas entre o Medina e o João Chianca, o Chumbinho, e os dois venceram. Primeiro o Medina fazendo a maior nota da história do surf nos Jogos Olímpicos, na verdade uma história assim bem curta, nova, mas em Tóquio ninguém fez o que ele fez, e agora em Tiahu por enquanto só ele chegando ali a 9,90, hein? Que onda foi aquela? É verdade, tiveram alguns juízes até que deram nota 10, né? Nota máxima, se eu não me engano foram 2,9,8, um 9,9, inclusive do brasileiro, que cravou a média, e duas notas 10. E aí resultou na média 9,9, com o corte das cinco melhores, das cinco ondas dos juízes, corta maior ou menor, e aí deu essa média 9,9. Muitos interpretaram que poderia ter sido um 10 unânime, realmente foi uma craca, uma onda enorme, vou te falar, acho que talvez tenha sido a maior onda do evento, e isso influencia muito ali em Tchopo, né? Não é só a performance do atleta, e sim também o tamanho da onda, e eu pude perceber que como o mar estava subindo, ainda estava subindo, e poderia proporcionar coisas diferentes, maiores do que aquela do Gabriel, os juízes deram uma seguradinha no 10, entendeu? Alguns interpretaram dessa forma, tanto que dois deram 10. Os brasileiros, lógico, por que não foi 10? Aquela polêmica de sempre, né? Poxa, faltou um centésimo, um décimo, por que não? E aí eu interpretei dessa forma, e outra coisa também que eu percebi, que foi que como a onda era muito grande, muito quadrada, difícil de ser domada, um drop pendurado, dificílimo, né? Poucos conseguem ficar à vontade ali. Eu vi dos 16 ontem, vou te falar, pouquíssimos ficaram à vontade na condição quando ficou extrema. E Gabriel é um deles, quando ele botou no drop, que ele botou pra dentro, ele chegou a botar a mão na parede, por um, dois segundos, ele já soltou rápido a mão da parede e acelerou. Porque ele viu que era uma onda muito grande, se ele não acelerasse, ele não ia sair, e por esse motivo também, ele não ficou tão profundo como ele, no drop, deve ter interpretado. Vou segurar, vou ficar um pouco mais aqui dentro pra ganhar o 10. Talvez tenha sido esse detalhezinho, bem pulindo o julgamento, em termos de comparação. Deve ter sido isso que o juiz observou e viu que ele deveria ter ficado um pouquinho mais profundo pra ganhar a nota máxima. E como poderia surgir ondas melhores mais pra frente. Mas não aconteceu, não aconteceram ondas melhores mais pra frente e ele conseguiu esse 9.9. Eu acredito que ainda vai ter o 10 ainda e, possivelmente, um dos atletas favoritos pra ganhar a nota máxima é o Gabriel. Pois é, poderia ter sido a primeira nota máxima da história do surf nas Olimpíadas, mas realmente uma onda bizarra. Ele saiu já fazendo aquele sinal do 10, como ele fez na última etapa do Circuito Mundial, realizada lá, lá mesmo em Tiarupo. E daquela vez ele ganhou o 10, né? Mas, enfim, você falou dessa questão dos surfistas mais à vontade, outros nem tanto. E, pô, o que o Medina fez na bateria ali com o Canoa Igarashi, né? Também muito debate em cima dessa bateria pelo fato do Canoa ter eliminado o Medina lá na semifinal de Tóquio. Mas, enfim, ele jogou o Canoa pra onde ele quis no pico ali, né? E, enfim, o Filipinho, quando perdeu, ele falou que não conseguiu saber onde ficar ali dentro da água e o Medina parece que conhece muito aquilo, porque primeiro ele empurrou o Canoa lá pra dentro, depois ele voltou em direção ao canal remando forte. Ele, cara, deixou o Canoa completamente perdido e o Canoa realmente não se achou ali naquele mar, né? E o Canoa é um cara bom de tubo, né? Ele também se joga, né? É, se joga, mas a gente percebia que ele não estava tanto quanto o Gabriel à vontade. Por mais que ele tinha momentos que ele estava com a prioridade na mão e, às vezes, posicionado de uma forma onde poderia proporcionar uma nota máxima, mais entubar um tempo de viagem dentro do tubo maior, ele realmente não colocou o bico pra ir na onda em alguns momentos. No final, depois que o Gabriel pegou a 9.9, aí sim ele tentou arriscar um pouco mais. E você via que quando ele botava, ele já saía acelerando, entendeu? Ele já saía acelerando com medo de ficar lá dentro. Então, eu vejo poucos atletas ali com essa tranquilidade pra surfar aquele tipo de onda. No vídeo, às vezes na televisão, essas coisas todas, a gente... Não tem ideia da grosseria, né? Tanto impacto, né? Mas aquilo ali é uma coisa, assim, extrema. Muito extrema e são poucos que ficam à vontade. O Jack Robinson foi um atleta que eu vi que ficou muito à vontade. Surpreendentemente, o seu oponente, John John, não conseguiu surfar do jeito que surfa. É um outro que fica à vontade. Me pareceu que não se achou na bateria, né? O Jack Robinson fez talvez a mesma coisa que o Gabriel fez com o Cano Igarache. O Jack Robinson fez com o John John, jogou ele pra lá, pra cá, usou a prioridade em vários momentos. E o Jack Robinson é um atleta ali muito difícil de ser batido também. E aí, cara, é aquela coisa, como eu falei anteriormente, essa bateria dos brasileiros aí, uma pena o chaveamento, baterem, caírem juntos já agora nas quartas. E o Chumbinho surfou também com muita... Pra mim foi a bateria mais disputada, mais difícil do John Chianca com o Hans Bughan. Eu acho que o Hans também estava à vontade. Acho não, ele estava à vontade, dropando de trás do pico, botando pra dentro. Algumas ficou lá dentro. Uma das maiores notas dele. Eu acho que, se eu não me engano, foi a maior. Ele teve um pequeno desequilíbrio no começo do drop, por conta dele ter colocado tão pra dentro, pra ficar tão deep no tubo, que ele teve um pequeno desequilíbrio. Quando ele conseguiu bater na base da onda, ele conseguiu virar a borda, ele botou pra dentro. Pô, o tubo, se eu não me engano, foi 9.30, né? 9 ponto, alguma coisa. Acima de 9. E o John Chianca também, o John Vitor, pô, pegou um 9.30, 9.70, ou um ou outro. Se eu não me engano, acho que o John Vitor pegou 9.70. É, o Renzi pegou 9.70 e o John 9.30. 9.30, é isso. Isso. E aí, os dois subiram o patamar de notas naquele momento ali, né? Uma disputa muito acirrada, troca-troca de posição o tempo todo. E no final deu tudo certo. O John Vitor surfou. Parecia que não tinha, não estava com medo de nada. Ele que sofreu uma contusão grave, né? Um pipeline. Sim. Ainda caindo de capacete em alguns mares, assim, até pequenos, só para proteção mesmo da cabeça. E ontem ele ficou super à vontade. É mais um atleta que fica à vontade ali, o John Vitor. Sim, né? Essa bateria realmente foi espetacular, como você falou, com muitas viradas. Numa primeira parte ali, o Renzi vinha na primeira e o John na segunda. E isso aconteceu umas duas ou três vezes e depois isso mudou. Mas até que o Renzi depois virou para cima do brasileiro e aí deu aquela certa calmaria. Mas parece que a gente sabia, né? Se entrar a série, e naquele momento o mar estava bem ativo, se vier a série, o que tinha grande chance de acontecer, o João ia fazer o tubo e realmente ele conseguiu e venceu a bateria. E realmente, o Medina, o Medina é o mar favorito, lógico, mas depois de ver mais uma vez o que o João é capaz de fazer nesse tipo de onda, assim, o Medina não vai ter vida fácil, vai ser um duelo bem complicado ali para quem vai partir para as semifinais, né? Com certeza. Esse, para mim, é o duelo mais equilibrado das quartas, porque os dois ficam à vontade, como a gente citou, né? E se o mar estiver grande, como estava no dia de ontem, eu acredito que não tenha favorito. se o mar diminuir, aí vai cair o conhecimento, a experiência de mais idas para o Taiti e conhecimento dessa onda, eu acho que acaba o Gabriel se tornando um favorito, entendeu? É difícil falar, ah, o Gabriel é sempre favorito, é sempre favorito, mas com o João Vitor naquela condição extrema, o João Vitor também pode fazer uma frente ali. Eu acredito que o João Chianca é um atleta destemido, né? Como o Ítalo é, como alguns outros atletas são, e acho que, cara, essa bateria aí vai ser tudo. Eu acho que daí vai sair o campeão das Olimpíadas. Opa! Ó, a gente vai entrar já na previsão, mas é interessante que das quatro baterias, a gente tem essa entre brasileiros, tem a segunda entre franceses e a quarta entre australianos, né? E as duas primeiras baterias não tem atletas da elite no momento, e as duas últimas só de atletas da elite. Então, a gente vai ter um surfista que no momento não faz parte da primeira divisão do surf mundial contra um que faz parte, né? Isso é interessante também. Bom, com o Cauli, na minha opinião, sendo o grande favorito para ser finalista, né? Nessa chave de cima ali. É, o Cauli, Cauli local, o cara conhecer mais a onda do que ele é impossível. E eu gostei também muito do João Durô, que vai competir contra ele, né? Foi o melhor do dia ontem, né? Fez o maior somatório do dia. Fez o maior somatório do dia e a bateria mais desequilibrada, pode-se dizer assim, né? Em termos de... De que foi apresentado até então, que cada bateria é uma bateria, a gente não pode afirmar, né? Atletas desse nível aí, é difícil afirmar. É o japonês contra o Alonso. Contra o Alonso. Eu acho que tem um favoritismo muito grande para o peruano. E é outro também que surfa muito bem, sabe? A condição, a gente sabe que no Peru tem ondas grandes, ondas que proporcionam esse risco maior, né? E eu acho que é a bateria que tem mais desequilíbrio aí. Pois é, o japonês ganhou do Filipinho, né? Numa bateria ali que foi meio estranha, eles não conseguiram performar tão bem, né? E o cara acabou ganhando, de repente, nos detalhes. Ele talvez tenha tentado mais do que o Filipinho, mas acabou também não completando muitas ondas. Foi uma bateria de, assim, foi a mais fraca da fase, né? Em termos de nota. Foi. Você viu que os atletas estavam receosos, entendeu? Todos dois. Essa é a verdade. E o japonês, ele conseguiu colocar um pouco mais de frieza nos momentos de drop e tudo mais. O Felipe, às vezes, tentava se posicionar um pouco mais para dentro, aí não conseguia dropar. Depois ele buscou um pouco mais para fora. Aí, quando ele conseguiu dropar as ondas, ele estava muito por fora, sempre por lado de fora do tubo. Ele não conseguiu ficar deep, não conseguiu ficar na parte interna da onda, onde proporciona notas maiores. Então, ele estava sempre na porta e os juízes interpretaram que realmente o risco que o japonês teve ali foi muito maior do que o do Felipe. E realmente foi. E ambos quebraram as pranchas, né? Em alguns momentos, eles arriscaram ali. E, se eu não me engano, o japonês quebrou a prancha tomando uma onda na cabeça. Na cabeça. Não foi nem na própria onda que ele dropou. Então, você viu a potência daquela onda, o coral ali, a profundidade, né? Muito raso. E foi isso. Até fizeram uma reportagem depois, mostrando as pranchas e comparando ali a bateria de um e de outro e que aquela bateria tiveram as duas pranchas quebradas. Pois é, né? O Felipinho, depois da bateria, deu uma entrevista, assim, clara, bem objetiva. Falou que não se achou lá dentro, né? Como eu falei no início do episódio, que, assim, não sabia muito bem onde ficar, não sabia muito bem qual onda ir, qual que ia oferecer o tubo. Acabou que, para muita gente, naquela última onda dele, ele poderia ter tentado o tubo já a partir do drop. E eu não consigo afirmar, porque eu nunca sofri aquela onda. E mesmo assim, de backside, eu não tenho experiência nenhuma, cara, em tubo. Eu acho muito, muito, muito difícil. Mas, enfim, ele deu uma entrevista. Eu não senti muita segurança nele falando sobre 2025 em voltar para a Elite. E no momento, eu achei que ele tinha confirmado. No final da entrevista, até o André Galindo, da Globo, do Sport TV, perguntou, fez a pergunta direta, você volta então ano que vem? Ele é isso. Mas eu não senti o é isso como um sim. Enfim, acho que ele deixou meio aberto. Mas ele falou em tentar o tricampeonato e vale lembrar também que o tricampeonato, se tiver que vir no ano que vem, vai ter que ser em feed uma onda tubular similar à onda de Chiarupo. Uma onda que, por enquanto, ele está mostrando dificuldade, apesar de ter tirado aquele tubaço na repescagem, numa nota 9 alta ali, onde ele duelou com a bola de espuma ali, saiu ileso, comemorando bastante. Ele deu uma levantada na torcida, naquela onda ali, naquele tubo que ele conseguiu mostrar para a gente que sabe fazer, né? É, na verdade, o Felipe, ele consegue se adaptar facilmente. É um atleta, porra, que tem uma habilidade incontestável. E ele já foi semifinalista, se eu não me engano, em pipe. Sim. Ele foi semifinalista em Chiarupo. Então, é um cara que sabe surfar tubo. Ele é bicampeão mundial, gente. As pessoas, às vezes, entram, o Felipe, às vezes, não fica à vontade como a maioria deles não fica, numa condição extrema. Normal. Pode acontecer. Mas, é um cara que eu vejo como um atleta que pode vir a ser de novo campeão mundial. Mesmo, afinal, sendo em feed. Eu acho que feed é uma onda completa para mostrar para os atletas o que realmente vale porque é uma onda que tem tubo, é uma onda de performance. Ela tem todas, todos os tipos de manobras que podem ser executadas na onda de feed. Talvez tenha sido por isso que a WSL está levando a final para feed. Para mim, a onda mais completa do tour é feed porque tem condições de ter tubo, tem condições de ter manobras. É o alto índice de performance que pode ser apresentado para mim de todas as ondas do circuito é feed. Threstles tem, mas não tem tubo. Não tem. Então, é uma onda de performance o tempo todo. Favorece alguns, a gente sabe disso, principalmente o Felipe, o Colapinto e alguns outros. Obviamente que os surfistas são completos, mas em algumas condições favorecem um pouco mais a uma outra, questão de detalhe. E o Felipe mora lá. Então, por isso, é uma condição que favorece muito a ele. Agora, feed é uma coisa nova. Vai ser uma final, eu acho que essa mudança vai ser boa para o surf em si. Não pensando somente no surf brasileiro, pensando no surf mundial. Realmente, já que o formato não vai mudar, que muitas pessoas são contra esse formato de colocar os cinco melhores, às vezes o cara está disparado em primeiro com a pontuação lá em cima com 10 mil para o segundo e o cara pode perder o campeonato mundial, o título. Então, muitas pessoas interpretam que esse formato não é o ideal, mas trazendo essa onda com uma performance como é a onda de feed, eu acho que vai criar um comparativo, uma coisa mais justa para finalizar o ranking em cima desse formato. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. E aí é isso. Eu acho também, Matias, que ele vai voltar no que vem. Eu acho que ele vai voltar. Entendeu? É muito difícil o surfista ficar de fora como competidor nato, que é o Felipe, ficar de fora há dois anos, a não ser que o problema dele seja muito grave. E ele se mostrou assim, tranquilo, você não via nada diferente do que ele é dando entrevista, no mar, não vi diferença nenhuma. Obviamente que ele deve ter se preparado muito para as Olimpíadas e eu acredito que em 2025 ele vai voltar. Ainda tem um tempinho aí, mais cinco, seis meses para ele voltar. Então, metade dessa parada dele ainda está tem muito tempo para ele se adaptar para o ano que vem. Boa. E Fiji, que é a etapa que vai decidir os integrantes do Finals desse ano, os cinco homens e as cinco mulheres que vão lá para a Thrust lutarem pelo título mundial. A etapa de Fiji desse ano, desta temporada, acontece agora em agosto. Rubinho, vou entrar agora aqui antes de falar no feminino, vou entrar aqui na previsão. Bom, a gente tem 22 baterias para serem realizadas, que a gente ouviu desde o início, que é a janela de dez dias para as Olimpíadas, precisando de no mínimo quatro dias. Agora, 22 baterias realizar em um dia vai ser complicado, né? A gente estava dando uma olhada também no horário do pôr do sol, enfim, do nascer do sol e assim, 22 baterias, ainda mais com aquela pausa que eles fazem entre uma e outra, vai ser complicado no dia, né? Eu acho difícil eles conseguirem fazer 11 horas de evento num único dia. Eles vão obrigatoriamente utilizar dois dias aí, até mesmo por conta desse intervalo que eles estão dando entre uma bateria e outra. E outra coisa também, é muita responsabilidade colocar um juiz trabalhando de seis horas da manhã até cinco horas da tarde, não tem como, é ser humano, cansa, entendeu? Não vai ter o mesmo nível de concentração que vai ter no começo do dia, no final do dia, onde vai se decidir tudo, onde vai se decidir as medalhas. Eu tenho quase certeza que eles não vão colocar em um dia só e vão colocar em dois dias até mesmo para facilitar isso e ter uma precisão maior, diminuir o nível de, a porcentagem de erros, né? Que pode vir a acontecer e decisão de medalha é uma coisa muito importante, mas já vi que essa é a segunda Olimpíada, isso aí está todo mundo, o mundo inteiro está de olho nas Olimpíadas, né? E para o surf, mais ainda, porque não tem conflito de nenhuma modalidade acontecendo no mesmo horário, já que o surf está sendo feito, acontecendo lá em Chopo, lá em 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 Taiti, né? Falando tanto de FIJ que acabou me bolando aqui. E aí, eu acho isso, eu acho que eles vão colocar em dois dias, provavelmente semifinais e finais, normalmente é o que fazem para decidir a medalha num único dia, entendeu? As medalhas, né? Lembrando que não tem aquela história de chegou na semifinal já está com o bronze garantido, né? Não, chegou na semifinal, perdeu, tem uma bateria para lotar pelo bronze. Isso, isso. Vamos acompanhar. terça-feira. Isso. Agora, Rubinho, eu estava dando uma olhada na previsão das ondas aqui pelo site Surfline. Hoje, terça-feira, já decretado day off, mar grandão com vento maral forte para amanhã, a mesma coisa, mar grandão, vento maral forte também, então, são enormes as chances de a gente não ter disputas novamente. E aí, olhando o resto da janela, que vai até o dia 5, o melhor e maior dia provavelmente será quinta-feira com 5 ou 8 pés de onda. Bom, o Suel ali de sudoeste também, o que é bom para lá. Na sexta, baixa para 2, 3 pés com séries maiores. E aí, se for esse esquema mesmo, que provavelmente será de 2 dias para finalizar o evento, as finais, os medalhistas devem ser conhecidos ou no sábado ou no domingo, dias que terão ondas de 4 a 5 pés também, ondas não muito grandes, mas condições esperadas de ondas perfeitas e mágicas. E como você estava falando ali, pensando nesse formato aí, a gente consegue ver uns mais favoritos do que outros, como o Medina em relação ao João, já que o Medina conhece mais aquele pico lá do que o João. É, na verdade, o Medina ali, ele vai ter uma dificuldade grande pegando todos os atletas que estão com o João, entendeu? Eu acho isso. e na quinta-feira, como está mostrando a previsão, eu acredito que o campeonato vai voltar na quinta-feira, que eles vão acabar ficando espremidos para as últimas baterias e as semifinais e finais, e aí eles vão botar na quinta e provavelmente no domingo, ou no sábado ou no domingo, as finais. Vamos ver, vamos ver como é que as condições vão se apresentar. Ontem parecia que o Mário ia ficar com um tamanho de médio a grande, pô, ficou enorme no final. É, verdade. E esse jogo às vezes contradiz um pouco a previsão, né? Pois é, vamos acompanhar. Agora, entrando no feminino, a gente continua com o nosso time completo entre as mulheres. A Tatiana tem uma pedreira, vai encarar novamente a Caitlin Simmers, elas se enfrentaram na primeira fase, a Caitlin venceu e avançou direto para o round 3, a Tatiana teve que passar pela repescagem e pedreira, pedreira mesmo, mas a Tatiana é muito boa também naquela onda, tem grande chance de vencer, não dá para descartar de jeito nenhum. E a outra bateria entre as brasileiras, Luana Silva e Tainá Rinkiel. O que a gente pode esperar desses dois confrontos? Eu acho que a Luana tem um pouco mais de experiência, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez que a Tainá foi até a Tchopo, fizeram um surfcamp lá, a CB Surf fez um surfcamp com elas, até para adaptar as condições e tudo mais, ela se apresentou bem, mas acredito que a Luana tem um pouco mais de experiência por estar disputando a primeira divisão do circuito mundial. Já a Tatiana, ano passado, conseguiu, ano passado não, esse ano, desculpa, conseguiu uma nota 10 na etapa de Tchopo do circuito e acho que ela é a favorita na bateria dela. Conta a Caitlin. Eu acho que ela é a favorita. A Caitlin é muito, muito boa, mas se tiver, se tiver uma grande, grande, grande mesmo, eu acho que ela é a favorita, tá? A Caitlin Simons é muito boa, uma atleta jovem ainda, eu acho que ali vai pesar um pouquinho a experiência, entendeu? Eu acho que Tchopo para o feminino pesa mais a experiência do que para o masculino. Eu vejo dessa forma. E pode ser, pode ser que tenha uma bateria equilibrada, mas eu acredito que a Tati seja a favorita. Boa. Dando uma repassada aqui nas outras baterias. Bom, a Tyler vai pegar uma israelense, assim, enormes chances de passar. A Caroline Marques também, que mandou muito bem na primeira fase, vai pegar a chinesa, também pouca experiência, muito nova. Assim, são baterias que a gente tem surfistas ali com grandes chances de vencer, né? A Varine, no duelo francês, vai pegar a Johanne, né? A Varine é talvez a maior candidata, né? A medalha de ouro. A Carissa Mu também fez uma boa apresentação, vai pegar a Sarabá, uma sul-africana, então acredito que a Carissa vai se dar bem. E é basicamente isso, né? Tem a Brissa também, né? Contra a Yolanda Hopkins, a portuguesa. E tem a Nádia Aerostab com o Tachino Matsuda. São boas baterias, mas, novamente, a Tatiana está na bateria mais complicada, na minha opinião. com certeza. Keiton e Simons é uma atleta muito jovem, mas, porém, muito destemida, né? A gente sabe que ela já provou que pode ser campeã mundial aí, mas eu acho, sei lá, eu tenho um pensamento de que a Tatiana vai conseguir se portar melhor numa condição extrema. Obviamente, se não tivermos uma condição como estava de ontem, aí tende um pouco a favorecer a Keiton. Eu acredito nisso. Rubinho, muito obrigado pelo papo. Sempre muito bom ter sua participação. Cara, como eu disse no início, estudioso do surf, um cara que ama o esporte e se dedica a aprender cada vez mais, mesmo tendo décadas de experiência no julgamento, enfim, dentro do esporte. Muito obrigado e vamos seguir na torcida por um show de surf e se tudo der certo com medalhas aí para o Brasil, né? Se Deus quiser. Eu que agradeço, Matias, é um prazer estar aqui podendo contribuir com alguma experiência a mais no seu programa, sempre que precisar estou aqui às ordens e ser um amigo de longa data e a gente está aí para servir o surf porque é uma coisa que a gente faz com amor, né? E é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho dessa experiência e do conhecimento que a gente vem acumulando durante anos. Valeu, Matias. Um abração, irmão. Valeu, Robinho. Muito obrigado, irmão. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.